Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente de novo, vou poder trabalhar aqui com o componente curricular de história, com os sextos anos, e eu sou o professor Alexandre Cardelli, que vou trabalhar com vocês o caderno do aluno de 2021, colocando, portanto, o currículo paulista em ação. Nós vamos iniciar aqui a aula 6, que tem aí como unidade temática ainda, história, tempo, espaço e formas de registro. E para trabalhar essa aula 6, essa unidade temática, nós vamos trabalhar agora com as seguintes habilidades, que é identificar as hipóteses científicas para o surgimento da espécie humana, tendo em vista sua historicidade. E também analisar o significado das explicações mitológicas para o surgimento do ser humano, tendo em vista a sua historicidade. Os objetos de conhecimento aqui são as origens da humanidade, os seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Então, nós iniciamos aí na nossa aula 5, falando um pouquinho sobre os mitos, sobre a mitologia, que são formas de explicação sobre o surgimento dos seres humanos. Foi uma das primeiras formas de explicação sobre o surgimento dos seres humanos. Então, na história, nós temos aí inúmeras formas de explicação sobre o surgimento dos seres humanos. E a primeira forma a qual o homem buscou encontrar uma explicação sobre isso, sobre esse surgimento, foi através dos mitos e da mitologia. Então, nós vimos que mito é uma história narrada, uma história contada, que é passada de geração para geração. E mitologia, quer dizer, é o estudo em relação a essas histórias. Tá legal? Então, isso que nós vimos na aula 5. Agora, nessa aula, na aula 6, na aula de hoje, nós vamos seguir aqui com a situação de aprendizagem, que é o tema surgimento dos seres humanos. Só que agora nós vamos fazer a atividade 2 aqui, que é de contextualização, buscando trabalhar a explicação científica em relação ao surgimento dos seres humanos. Então, nós vimos as explicações que existem através da mitologia, os mitos, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a questão científica. Então, nós temos aqui essa atividade 2, que é de contextualização, que diz o seguinte. Leia o texto e depois siga as orientações para a realização da atividade. O título do texto é Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin. Existem inúmeras narrativas de diferentes culturas que tentam explicar não somente a origem da espécie humana, mas a do mundo e das diferentes espécies de animais. Os cientistas também vêm desenvolvendo inúmeras teorias em relação a essas questões ao longo dos séculos. Dentre essas hipóteses científicas, podemos citar a teoria evolucionista, cujos principais articuladores foram Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin. De acordo com essa teoria, todas as espécies passariam por alterações provocadas por influência da interação com o meio ambiente e entre si, adquirindo características específicas ao decorrer de longos períodos. Uma das contribuições para a teoria evolucionista foram publicadas na obra de Darwin, A Origem das Espécies, em 1859. Nele, o cientista coloca que todos os seres vivos surgiram de um longo processo de mudanças ocorridas em espécies ancestrais, com o ambiente selecionando naturalmente os mais aptos à sobrevivência, e, em decorrência disso, estes sobreviventes se reproduziram mais e deixaram mais descendentes. Então, esse texto trabalha com duas teorias que se complementam, que são estudos que foram realizados inicialmente por Lamarck e complementada por Darwin, estudos científicos que revelam, portanto, uma seleção natural existente dentro da natureza. E nós, seres humanos, pertencentes, portanto, a essa natureza, nós também passaríamos a outra história por essa seleção natural. Então, dentro dessa teoria, que é chamada de evolucionista, quer dizer, a teoria da evolução, lembrando, nós temos formas de explicar o surgimento. Então, nós temos as teorias que vêm da mitologia, que também é considerada aí do criacionismo, quer dizer, a ideia de que nós tínhamos uma força superior, que deu origem, portanto, a tudo. E cada povo procura contar e trazer, aliás, tenta, na verdade, contar como teria ocorrido dentro da visão de cada povo, essa criação. Dentro da teoria evolucionista, que ela faz parte, portanto, da teoria científica, da ciência, que busca, baseado nos estudos, especialmente de Charles Darwin, trazer essa explicação científica para o surgimento dos seres humanos. Lembrando que a história, ela faz parte do conhecimento científico, portanto, ela procura se embasar nesses estudos científicos para buscar essa explicação, esse mistério, né, que é o surgimento dos seres humanos. Bom, após a leitura do texto e da explicação, vocês têm aqui a atividade, e ela requer o seguinte. Após ter lido o texto, faça uma pesquisa em livros didáticos e na internet sobre as ideias de Lamarck e Darwin, que explicam a origem e a evolução das espécies. Não deixe de apontar em seus registros as críticas às quais elas sofreram. Para realizar sua pesquisa, você pode seguir o roteiro a seguir. Então, essa atividade requer de você a pesquisa das ideias de Lamarck e de Darwin, explicando as ideias deles que explicam, né, a origem e também a evolução das espécies. Um apontamento importante é não deixar de observar, né, de registrar também as críticas às quais essas teorias também sofreram, né. Elas foram elaboradas em determinado período histórico, né, em novos estudos surgem e, obviamente, esses estudos novos também apontam algumas críticas em relação a esses estudos desses cientistas. Mas elas se tornam a base, portanto, né, da teoria evolucionista. Bom, sobre a pesquisa sobre Lamarck, o que vocês devem pesquisar? Vocês devem buscar aí, observar a lei do uso e do desuso, a qual ele trabalha, a lei da herança dos caracteres adquiridos, também sobre o ambiente, provoca modificações no organismo, e, como coloquei críticas, né, que essas teorias, que essa teoria do Lamarck teria aí sofrido. Sobre Darwin, Charles Darwin, né, você busca, na sua pesquisa, entender melhor o que é a seleção natural, a sobrevivência e a reprodução diferencial de indivíduos de uma população, o ambiente seleciona as variações mais favoráveis, e também procurem aí anotar as críticas, né, sofridas por essa teoria. Tudo bem? E aí, seguindo, agora vocês têm a atividade 3, que é uma atividade de análise de fontes. Então, leia e analise os textos e responda as questões propostas no seu caderno. Então, vamos lá. África, o berço da humanidade. Charles Darwin foi o primeiro cientista a publicar uma teoria importante sobre a origem e a evolução do homem. Foi também o primeiro a apontar a África como o lugar de origem do homem. Pesquisas realizadas nos últimos 100 anos vieram em abono da teoria de Darwin, confirmando inúmeros aspectos do seu trabalho pioneiro. Atualmente, não mais é possível considerar a evolução como uma simples hipótese teórica. As provas do desenvolvimento do homem na África estão ainda incompletas, mas nesta última década houve um aumento substancial do número de espécimes fósseis estudados e interpretados. Há boas razões para se acreditar que a África seja o continente onde os hominídeos surgiram pela primeira vez e onde, mais tarde, desenvolveram a postura ereta e o bipedismo, elementos decisivos à sua adaptação. Quando e por qual processo o homem foi capaz de realizar essa adaptação é questão de extremo interesse. O período evolutivo é longo, sendo possível que muitas de suas fases não estejam representadas por espécimes fósseis, uma vez que a conservação desses fósseis só se dá em condições muito especiais. A fossilização requer condições geológicas em que a sedimentação seja rápida e a composição química dos solos e das águas da percolação permita que elementos minerais substituam elementos orgânicos. Os fósseis que desse modo se formam ficam enterrados a grande profundidade sobre os sedimentos acumulados e talvez só venham a ser descobertos pelo homem moderno caso intervenham fenômenos naturais como a erosão ou os movimentos tectônicos. Tais sítios são pouco numerosos e se encontram bastante diversos ainda que descubram a cada ano novas jazidas grande parte da África jamais revelará evidências fósseis do aparecimento do homem. Então aqui nós temos o apontamento através dos estudos de Darwin de que a África portanto seria o berço da humanidade então os hominídeos encontrados mais antigos encontram-se neste continente por isso ele é denominado e recebe esse rótulo de berço da humanidade onde a humanidade teria nascido e se desenvolvido até o surgimento da espécie Sapiens que é a espécie da qual nós somos descendentes diretos. Bom, continuando nós temos aqui Lucy O fóssil Lucy é da espécie Australopithecus afarensis e tem aproximadamente 3 milhões e 200 mil anos. Foi uma descoberta arqueológica importante realizada no ano de 1974 por Ivens Copens em uma região desértica na Etiópia Quando descoberto o fóssil foi nomeado de Lucy ganhando o título de Mãe da Humanidade Muitos outros fósseis foram descobertos ao longo dos anos posteriores no continente africano As descobertas relacionadas a eles se estendem a armas feitas de ossos e chifres pinturas rupestres e resquícios de moradias ricas em artefatos Então o Lucy é uma espécie de Austro-Nobitecus que foi descoberta em uma região da África especialmente na Etiópia Etiópia e essa descoberta possibilitou avanços significativos em relação à comprovação da teoria evolucionista sobre a espécie humana Bom a partir daí vocês têm três perguntas que vocês devem responder baseados nos textos que a gente acabou de ler Primeira letra A diz o seguinte Destaque as ideias principais do texto África o berço da humanidade Então você vai reler aquele texto e destacar as principais ideias desse texto Ok? A letra B Por que o continente africano é considerado o berço da humanidade? Hum Interessante acho que ficou fácil E a letra C Realize uma pesquisa sobre o fóssil chamado Lucy Considerada a primeira mulher da história Então a letra C requer aí que você se aprofunde um pouquinho mais faça uma pesquisa para conhecer um pouquinho mais desse fóssil chamada de Lucy Tudo bem? Então vamos lá E para que a gente possa encerrar a nossa aula eu trouxe para vocês aqui um vídeo para compreender como ocorre uma escavação arqueológica O vídeo é um registro da escavação arqueológica na Lapa do Santo região metropolitana de Belo Horizonte que aconteceu em maio de 2018 Ok? Então eu vou passar esse vídeo para vocês porque é importante entendermos que o trabalho do arqueólogo ele é fundamental para o trabalho investigativo do historiador Então vamos para o vídeo aqui na Lapa do Santo 2014 dia 14 de junho a gente vai fazer as coletas para as amostras de paleoparistologia e DNA e o Anderson vai todo paramentado proceder agora Na verdade essa é a primeira filmagem que eu faço desde que começou a etapa uma semana atrás aqui a área de escavação dos outros anos ele tem três focos dos esqueletos humanos um aqui e o Sepetane 34 que a gente já tinha identificado os contornos no final do ano passado e ali dá para ver que já apareceu na extremidade de um número esquerdo me parece aqui não dá para ver que eu pedi para eles enterrarem os ossos mas bem no limite entre as duas quadras nesse montinho de terra aqui e nesse montinho de terra aqui a gente encontrou ossos do crânio e do pé de uma criança a gente está a princípio chamando isso de sepultamento e agora nesse momento a gente vai fazer as coletas de sedimento de controle fora das covas para depois a gente conforme avançar as exposições dos sepultamentos fazer a coleta do sedimento de sepultamento eu vou tentar me mexer o mínimo possível para não levantar nenhuma poeira essa é a Eliane Sheen e aquele é o Anderson Lee em cada local que ele fizer a coleta a gente vai flotar depois vai receber um número como amostra para análise de micro-revidos eu acho que vou colocar isso então esse é o sepultamento 34 mais ao sul aparentemente um indivíduo masculino e o 37 mais ao norte eram amantes da terceiridade isso feminino exatamente e uma coisa bastante interessante são os crescimentos ossos das espículas ósseas das vértebras lombares de ambos você achou que ele é o que é o sepultamento sim do 34 e do 37 ainda a se confirmar no laboratório mas ambos com considerável desgaste e algumas perdas dentárias em vida esse crânio como estava filmando ali em cima acabou de retirar os fragmentos de ossos que recobriam os sedimentos então não pode ser considerado o sedimento do crânio sem nenhuma dúvida incrível não é cara foram muitos poucos os crânios na verdade que não tinham terra dentro então mas o crânio do 14 mas tem os sedimentos cara assim tem os sedimentos grandes umas pedrinhas grandes que não teria por não ter passado a gente vai filmar agora a retirada do crânio do sepultamento 37 que está muito fragmentado provavelmente vai sair em pedaços retirando o crânio do sepultamento 37 a gente então está aqui sepultamento 34 exposição 8 sepultamento 37 exposição 4 na verdade essa exposição dos dois sepultamentos foi principalmente para coleta de material para análise para análise citológica e para conseguir avançar um pouco no 37 que foi onde a gente já começou a retirada do crânio isso a gente tirou o crânio nessa exposição exatamente e os ossos longos também também o número que estava atravessado e a mandíbula ficou gente na mandíbula dá para ver bem a mandíbula sem os dentes aqui mandíbula aqui os dentes da maxila direita a maxila esquerda já foi coletada muito fragmentada toda a face dele ficou bem fragmentada muito delicada o crânio saiu assim estamos de volta finalizamos a escavação do sepultamento 37 exposição 6 que é o fundo da cova e no caso do sepultamento 34 Rodrigo retirou algumas amostras de costelas usando máscara luva e toca colocando em saquinhos de alumínio que vão ser usadas para DNA hidratação então tecnicamente avançou a exposição e já é a exposição no wave agora a gente está visualizando o fundo após o fundo da cova do sepultamento 37 que foi registrado como exposição 6 o Rodrigo baixou que a gente lembra que era mais alto e nivelou com mais ou menos o fundo da cova do 34 isso ficou registrado a gente acabou tirando as etiquetinhas mas isso aqui está registrado em foto como exposição 7 do 37 e aqui está registrado como exposição 10 do 34 isso aí agora tiramos o bloco que tinha aparecido logo acima do mais ao norte temos aqui que estava entre as duas covas e aí retiramos as algumas vértebras torácicas as lombares o sacro e a pélvica deve ter essa quebra 90 graus aí né que deve ser pós-mortem depois vai dar uma olhada nossa uau 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 bom pessoal é isso aí esse vídeo mostra um pouquinho o trabalho do arqueólogo que desenvolve e nós estamos falando da origem do ser humano e estamos falando num período portanto temos pouco registros né fontes, né, escritas, principalmente nesse período que estamos estudando, não existia, tá, então tudo aquilo que é estudado, que se descobre nesse período é através dessas instalações, dessas descobertas, tá, como a gente pode ver um pouquinho aqui no caso aqui no Brasil, né, aqui no Brasil também existem profundos sítios arqueológicos aí que nós estudaremos mais adiante, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, realizem as atividades da aula e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!